Agora a gente vai dar a cumprimento aí, o mandado de prisão condenatório aí do artigo 155 de furto qualificado. A informação que nós temos aí é que o crime foi realizado na cidade de Salto, julgado também lá pela comarca daquele município. E agora a indivídua, que é uma mulher, ela está residindo aqui na zona norte da capital paulista. Vocês podem ver aí, a gente está indo em direção ao QTH e vamos ver se seremos bem-sucedidos em mais um mandato aí, mandando um indivíduo aí foragido da justiça para o pote. Baixa o vidro, paio, baixa o vidro. Essa minha aí, ó. Essa minha, né? Com certeza. Vamos ver a primeira, né? Os policiais da delegacia de capturas suspeitam de uma mulher na frente de um bar. Boa tarde. O nome das senhoras? O nome das senhoras? Tem um documento aí? Sabe, tem um documento também, senhora? Tem um documento, senhora? O quê? Ô, da... Não precisa não, senhora. Vamos embora, vai. Espera aí, só um pouquinho. Cadê o documento? Pega o documento. Aí, aqui, ó. Pega aqui o documento. Tá bom? É isso aí. Vocês viram quando a gente perguntou o nome dela? Ela já se identificou como... Dando um nome que não é dela. Pode perguntar pra ela como é que vai ser? O que aconteceu aí nessa situação aí que você tem mandado de prisão expedido contra você? O que aconteceu aí? Furto do quê? O que você pegou? Hein? O que você pegou? Furto de roupa. Furto de roupa? É. Você entrou numa loja? Fica aqui. É, vou falar aqui. Fica aqui, depois você fala lá, tá bom? Você furtou o quê? De que loja? Roupa? A que loja você foi? Ah, eu não lembro agora. Você pegou pra quê? Portou pra quê as roupas? Pra... Semi aberto. Semi. É semi aberto? Semi aberto. Eu vou ficar quanto tempo? Dois anos, oito meses e vinte dias de recosentos de homem semi aberto, tá? O mandado de prisão foi expedido pela vara de salto, tá bom? Próxima vez que acontecer isso, você não dá a informação correta. Já fala quem é você. Tá. Tá? Pra não tomar esse colacho. Eu posso... Você vai lá, o seu filho vai pegar os dados com você. O Leonardo, já que você tá sendo encaminhado. Só um instante aí, peraí. Tá. Pode tirar a bolsa. Só um instante. Pode deixar tudo. Pode deixar tudo. Porque essa é uma coisa que depois vai ficar lá guardado e... Espera aí, moça. Posso pôr a calça? Ou não? Pega lá uma calça pra ela e traz. Qual era a necessidade do furto? É, eu fiquei sem trabalho. Tinha filha acidentada. Você tá morando aqui há quanto tempo? Pouco tempo. Pouco tempo? Não, já há pouco tempo. Tá, e você tava sozinho nessa situação? Sim. Você não lembra qual loja de roupa foi que você... Não, não lembro. Entendemos. Sabe que não é o caminho, né? Passou essa vergonha na frente do filho aí agora? O senhor, ela tem passagem, né? O senhor, senta aí. Só tem essa passagem. No caso desse furto, ocorreu de nome de 2014. O pessoal lá da... O judiciário da vara de salto a condenou a uma pena aí no regime semiaberto. Aí nós, de posse das informações, vamos até aqui. Como vocês puderam ver na chegada, ela tava entrando no bar. Perguntamos quem era ela. Ela deu o nome de outra pessoa. Então, nós já souvisado o cumprimento da lei. Nós aí pedimos o documento, temos a foto dela e deu tudo certo. Você fica aqui na porta pra mim com a roupa? Você vai levar a roupa. Vem, pode vir aqui. A minha casa é aqui. Vem cá, não. Você vai vir aqui. Não pode vir aqui. Aqui, ela vai fazer aqui. Tá bom? Vem cá, ô. Eu moro aqui. Vem aqui, senhora. A senhora, quem decide aqui sou eu. Tá bom? Você vai levar a calça. Eu moro aqui. Você vai levar a calça. Você vai levar a calça. A partir de agora... Tá bom? Você não sai mais. Você vai levar a calça. Leva tudo que você tem aí e leva, tá bom? Eu tô sem nada assim, senhor. Então, desculpa. Deveria sair preparado. A gente nunca sabe quando vir uma notícia ruim. Você não tá tomando esculaxe, tá todo mundo aqui. Não vai esculaxar ninguém. Só que agora, a partir do momento, você tá preso agora. Não dá. Entendeu? Vou resguardar a sua integridade. Mas me ajuda, entendeu? É semi-aberto. Só que aí tem que entrar com advogado, que o semi-aberto só vai valer se ela tiver trabalho, provavelmente. Entendeu? Que ela tem que, tipo, assim, trabalhar e voltar pra cadeia à noite. Entendeu? Aí eu não sei como é que vocês fazem aí. Tá bom? Vamos lá. Já vou mandar o advogado lá, já, tá? Tá bom, né? Segura a onda aí, John. Beleza? Vamos lá, senhora. Vamos lá, não tem jeito. Tá bom? Senta aqui primeiro. Te dou uma força. Senta primeiro. Agora põe o pé aqui pra empurrar. Isso, pronto. Isso. Isso, pronto. Agora põe o... Isso, empurra. Agora a gente vai conduzir ela pra visão de capturas do DOP. É onde vamos apresentar aí a autoridade policial, que vai realizar as medidas aí de polícia judiciária. Mão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Agora põe a mão pra trás. Vamos lá. Do lado direito pra cá. Não solta mais. Pra cá. Essa porta aqui, ó. Isso. Pode ir direto, tá? Mão pra trás. Mais um no pote. Divisão de capitulos. Somos a consequência de seus homens.